Não sei se faço o teu nome, o teu rosto, um abdômen ou o filho que um dia vamos ter Posso fazer dois passarinhos na costela de ladinho, eternizando sempre eu e você Vou desenhar no meu pescoço, teu sorriso no esboço pra ficar feliz quando me vê O coração com uma flecha e tu comigo agora fecha, a gente nunca mais vai se esquecer Eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu, eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu, eu vou fazer, fazer Uma tatu pra tu, eu vou fazer, fazer Não sei se faço o teu nome, o teu rosto, um abdômen ou o filho que um dia vamos ter Posso fazer dois passarinhos na costela de ladinho, eternizando sempre eu e você Vou desenhar no meu pescoço, teu sorriso no esboço pra ficar feliz quando me vê O coração com uma flecha e tu comigo agora fecha, a gente nunca mais vai se esquecer Eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu, eu vou fazer, fazer Uma tatu pra tu, eu vou fazer, fazer Eu vou fazer isso Aqui O cara Eu vou fazer vida Eu vou fazer vida Eu quero fazer vida O cara Você é meu car, eu vou fazer vida Eu quero umARE Cara Eu sou do cara Eu que eu me agarro Eu concentration Eu testar Você é minha car, eu fiz Você é meu car Amém Amém